E aí pessoas do meu YouTube, só de boa? Bom, aqui é a parte 2 do vídeo, voltamos aqui, o bagulho é louco, um quadrinho aqui dos flamingos, só titantes, os sonhos sem formas, vamos continuar a partir daqui De sala em sala, opa, um elevadorzinho, nossa elevador titanic né, pegue a chave Rose, eu não consigo Jack, estique mais sua mão Rose, hi Jack, me ajude, tá bom Rose, Jack, Rose, Rose, Jack Bom, estamos subindo, melhor do que descer né parceiro, isso, isso eu posso afirmar com certeza, ninguém quer praquele Puta merda Caraca mano, tá ficando frenético, não deu pra ler Bora, 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 elevador, bora, elevador Opa, opa Vai Ouço barulhos Um vaso Ming, normal ali, no canto, de decoração, tá tudo trancado, também normal Ué Opa Chewbacca, é você? Tá bom Chewbacca, fica quietinho no seu canto Senhor, tudo bem, tudo bem E você senhor, não me filme, não me filme E você gaivota Opa, uma carta Caro senhor, embora certamente eu entenda que está chateado e por ter compaixão por você ser sua esposa Opa, eu acho que é sua esposa, então é errado esse dizer Preciso dizer que não quero mais receber correspondência sobre este assunto Qualquer procedimento de enxerto de pele é extremamente complicado E há um risco muito grande de não dar certo Tendo dito isso, eu lhe garanto que eu e meus colegas, o Seinthein, nos esforçamos ao máximo para garantir um resultado positivo para sua esposa Pessoalmente falando, acredito que fizemos o melhor trabalho possível considerando a extensão de dano no tecido Você tem, é claro, direito à sua opinião e eu certamente entendo a sua frustração O que eu não entendo é como você parece pensar que escrever cartas odiosas a mim ou aos meus colegas doutores pode melhorar essa situação Como já relatei, eu entendo que você está sob muita pressão ultimamente E, portanto, eu não vou prestar queixa se você se abster de enviar mais correspondências Que fique absolutamente claro que não vou mais tolerar qualquer outra ameaça direcionada à minha equipe, minha família ou a mim Se deseje procurar ajuda psicológica, isso eu preciso, hein, parceiro Minha assistente lhe fornecerá informações de contato de diversos especialistas extremamente competentes para ajudá-los a superar esses tempos difíceis Felicidades a você, sua esposa Bom, então, enxerto de pele, geralmente o pessoal faz quando se queima, né, queimadura muito grave, terceiro, segundo grau Que precisa de enxerto de pele Será que isso tem a ver com aquele bagulho que pegou fogo, aquele teatro lá Bom, isso é o que veremos, né Provavelmente fiquei puto porque não conseguiram, não fizeram o trabalho direito com a minha esposa Que lindo Temos uma partitura Por que você parou? A música estava ótima Querida, por favor, só mais um pouco Pelo menos até eu terminar de pitar a sua parte Ah, não me faz implorar, vai Uma partitura aqui, quero um si, eu quero um mi, a partitura dos três ratos cegos Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui no início, ó, três ratos cegos, são três, não, são dois Temos uns bemóis aqui, uma clave de som, uma clave de fá, é, parece ser meio que um Tchaikovsky Bora fechar aqui que eu não quero surpresas desagradáveis Parece que o quadro pegou fogo É, fecha a porta Não, não quero fechar Feche logo, obrigado Bom, trancado Opa, a chave era aqui Então bora Que abre Opa, um só Eu prefiro não subir lá, né, mas se não tiver outra alternativa É, parece que não Tá não, mano, só tão não, mano Melhor que porão, mas só tão não, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Discreta Tá pegando fogo, bicho É, acho que não vai ter como apagar Daqui de cima Só se eu mijar lá embaixo Que isso, é o vento? Bora aqui um vinho pra acalmar os ânimos Você quer um pouco de vinho, senhor? Claro, por favor Esse vinho, ele é de uma vinha da Itália E tem sabor de uva Com toque de acerola Bom, temos uma outra sala aqui Mais barulho de ratos Dos ratos cegos, da minha canção Olá, senhora Bajor Luz! Obrigado De nada Make a pair mind De, de, que? Decida-se, é Decida-se Tá bom Vou decidir terminar esse vídeo por aqui Obrigado Tô zoando Bora continuar Tem outro vaso ming aqui Um chá inglês, senhora? Sim, obrigado Mas ainda não é cinco da tarde, senhora Ai, mas eu quero chá mesmo assim Então tá bom, senhora Vou colocar um pouquinho de chá Obrigado, senhor De nada, senhora De nada, senhora Opa, meu irmão ali de novo Temos aqui uma estátua Quem é a senhorita? Maria do Rosário Ah, tá bom Conheço você Mano, que bagulho doente Vamos pegar esse abajur aqui pra ver essa cara Que isso, mano? Nossa, mano Que maluco feio Todo mundo é feio aqui, né? Na pintura do cara Olá, senhor Troll Tudo bem? Tudo bem, tudo bem E aí? Como está? Sua carne está saborosa? Sim, estou saborosa, senhor Muito obrigado por fornecê-la a mim De nada, senhor Troll É sempre um prazer Bom, não tem nada aqui Vamos pra próxima sala Bom Ah, mano Estou com medo de olhar pra trás agora, mano Por que eu decidi jogar isso? Opa Vai e volta Vai e volta Vai e volta Foi você, né, Troll Não, senhor Só estou saboroso Foi você, Troll Que bagulho Nossa Mano Que bagulho doente Um bode ali Você está bem, senhor veado? Sim Estou Mais ou menos Bom Não tem nada aqui Bom Parece que tem um cofre ali Vamos tentar abrir esse cofre J. Smith Safe And Lock Company Legal Tá, mas como eu abro esse cofre? Como eu sei a senha dele? Não tem nada aqui? Bom, pela avista Não tem nada aqui Eu vou ter que ficar Sem abrir o cofre Obrigado De nada De nada, senhor Ah, tá bom Não queria abrir Eu não queria saber O que tem dentro Eu não queria Você já está indo, senhor? Sim, estou indo embora Mais tarde eu volto Sim, senhor Me traga mais carne Tudo bem Seu pedido é uma ordem, senhor Troll Estou ouvindo sussurros Não me filme Tá bom Eu não vou filmar Cucu Olá, Maria do Rosário Olá, senhor Eu que estou fazendo Derreter isso aqui Ah, tá bom Vamos ver o que formou Não formou nada Você é um lixo, hein Obrigado, senhor Eu sei que eu sou Uma uva Bom, vamos tentar Comer essa uva Não dá Já não curte o jogo Opa Estou sentindo Opa Será que se eu mexer O globo Influencia? Tá frito? Não pode ser Desfeito É Não devia ter começado A jogar esse jogo Não posso desfazer isso agora Mas tudo bem Vamos entrar Opa 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 Deu uma tremida Deu uma tremilincada Ainda não pode ser desfeito Tá bom Tudo bem Já entendi que não pode ser desfeito Opa Um vaso mingue Outro vaso mingue Mano Totó Oi, Totó Você está bem? Quem é esse seu amiguinho? Foi Que Mano Que bagulho doentio Mano Botei fogo Do meu Totó Não Totó Volte Bom garoto Armário de meias Bora Bora Para a próxima Opa Uma cadeirinha De rodas Senhor Tudo bem Deixa eu tentar sentar Você não precisa sentar Nessa cadeira Senhor Você está bem Ah, tá bom Então fica para a próxima Você já não pode me levar Para o fim do jogo? Não Não posso Senhor Senhor Você esqueceu de A sua carteira Lá atrás Obrigado Senhora Cadeira De nada Senhor Pode passar Vai Vai Você vai me assustar De novo? Otário Vaso mingue O Napoleão Bonaporte Caraca Mano Por que tem Corredor Né Mano Senhor Nossa Cara De demente Senhor Tudo bem Senhor Mano Sou muito Retardado Meu Deus Vai Porta Vai Maluco Não é porque Você tem Três Olhos Que você pode Nossa Vou até Fechar Aqui Não dá Oxi Senhor Foi você Ou foi você Nossa Mano Que o jogo Ai Mano Três Ratos Cegos São um Não São dois Ah Cadeira de rodas Senhor Eu O chão Me engoliu Senhor Eu vou te salvar Cadeira de rodas Não desista Tá bom Senhor Eu entro aqui Ou vou até o final Vou até o final Mas não vou entrar ali não Vamos ver Esse aqui Mas se tiver Trancado É muita trollagem Que merda foi essa Foi você Né Não Foi o vaso Eu sabia que foi Tinha sido esse vaso Ah Eu posso Ah Vou vir pra cá Mano Puta merda Chama o pedreiro Chama Vamos Nossa Mano Foi a senhora Com esse crânio Na mão Você está muito pensativo Acho que foi você Que usou o poder Da sua mente Pra jogar Esse ventilador Contra mim Sim Foi ela Sabia E você Danazinha Danazinha Foi ela Sim senhor Eu vi Eu sei que foi ela Não Ela confessou Ela confessou Bom Se eu ver você De novo Por aí Já sabe Né Mano Esse jogo Não é tão realista Mano Olha o cara Nesse maluco De que aprontou Mano Pedrinho Foi você Que fez cocô Na tampa Ah Essa carinha Ah tá Não Não vou Bom Ainda bem Que está trancado Vamos Vamos para a próxima Next Rons Abriu de novo Sem gracinha Em porta Eu disse Sem gracinha Meu Deus Do céu Mano Que Por que Você não entende Atender as velas Tudo iluminado Eu vou fechar Essa porta Porque Eu vou dormir Um pouquinho Ah Senhora Porta Danadinho Você São os ratos Opa Acende Não 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 Acende 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 Ah Não começa Mano Começa Vem Walk-Link Do Harry Potter Uma garrafa De vinho Os mapas Cartográficos Pois não Deixa eu entrar Não Não Agora não Senhor Eu estou com medo Você não vai entrar não Cara Já disse Oxe O queimado sumiu Vai 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 Vaza Voa 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 Ah Parou Né Foi só Mexer na trinca Quem tem mais medo Eu ou você Ah Parceiro Você não me engana Tem nada aqui dentro Parece que não Nenhuma cartinha Opa Temos uma foto É Eu acho que o casamento Não foi muito bom Não Você pode não perceber Mas o seu sono Pede King Stars É É É É É Da hora Opa Um rastro de tinta Ah Danadinha Não adianta Assumir agora Não adianta Você sabia que estava com cara de que aprontava Sabia Agora você põe a culpa no bode satânico Né Danadinha Essa casa é incrível Uh Mas aquelas casas com essa minha perna Acho que vai ter que me carregar para o quarto Assim que nos mudarmos Nossa Eles eram um casal tão feliz Tadinha deles Bom A bengalinha ficou presa ali agora Bem no olho do bode satânico Beuzebú Bom Vamos para a próxima sala Castiçais marotos Bora para a próxima Né Vamos economizar um pouquinho de luz Né Proxima Ah O quarto Ué Mas Esse aqui estava ali em cima da outra vez Geraldo Alckmin Foi você? Responde quando eu falo com você Não Não fui eu senhor Ah Tá bom então Bom Da próxima a gente descobre quem foi Bom Opa Temos o disco aqui Minha avó que tinha uns discos desse De vinil Vamos ligar o O Chiro For in for us Chirofone Como é o nome disso mesmo? Gramofone Gramofone Vamos tocar Que merda é essa mano? Tá ao contrário? Sabia que esses discos da Xuxão é da merda Meu Deus mano Se você inverter o disco Do inferno Ao contrário Você ouve a voz da Xuxa É pra se pensar Caraca Meus colchões King Stars Mano Quando um se mexe O outro não sente Mas aqui tem uma depressão satânica Bom Vamos pegar aqui Eu precisei de um jarro E um tubo plástico Eu já havia retirado o gás antes E sabia como era feito Eu enfei o tubo em uma veia E chupei até o sangue Encher a minha boca Nossa que delícia Cara Então coloquei o tubo no jarro E continuou saindo O sabor de cobre Me assombrou a noite toda Por que eu não pensei em uma seringa? Porque você é burro parceiro Bom Retirei o gás Bom Quando a pessoa morre Ela meio que infla Os gases do corpo Inflam Será que ele teve que retirar Então era uma pessoa morta Ele deve ter retirado A pele da pessoa morta Deve ter retirado o gás Pra pegar esse sangue Será que é isso? Tem um botãozinho Aqui Ah Dope Gando 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 Ah Tá se refazendo Colchões King Stars Você sente um lado Que a pessoa não mexe Nossa Monstro Mano Esse colchão É monstro Já Já está Novinho Folha Venha Dormir Nos meus Colchões Agora não Eu tenho que Eu tenho que deixar Esse meu passado Pra trás Não Deixe assim um pouquinho Não Colchão King Star Agora não Tá bom Os vasos Ming Aqui ainda Uma bananeta Ah é Eu tinha deixado Apagada Pra economizar energia Mas agora vai ficar Aceso Pra ter um contrapeso Nossa mano Da hora Sabe o que me lembrou Isso aqui O filme Do Leonardo DiCaprio O novo filme O regresso Aquela hora da igreja Que ele vê o filho dele Parece pouco Isso aqui Next Ah já chegamos Oi Dona Morte Como está a caça Está ótima Senhor Obrigado Ah Ah Eu vou pegando as fotos Com o tempo Bom Legal saber disso Muito bom Muito bom mesmo Vamos abrir aqui As gavetas Por enquanto Não tem nada Não dá pra abrir aqui ainda Temos que pintar o quadro Parece que sim Então vamos pintar Deixa eu me ajeitar Pegar os meus pincéis Ah mudou Ódio Mesmo agora Perdido sozinho Você merece Isso Um túmulo Para você Terminou isso Tá bom Pode deixar Bom vamos pintar Eu preciso de um pouco de Vermelho com verde Uh Bora lá Um pouco mais de amarelo Anil Preto Está pronto Voá lá Que isso mano Parece uma gruta Meu precioso Você está esmigou Na gruta Estou Estou Nossa Parece meio que uma mulher Aqui uma silhueta Com Com Escorpião Caraca Tá bonito mano Ficou até que bonito Mais ou menos Parece que um Um bode Pôs tinta na bunda E soltou um peido No quadro Abriu aqui né O sanguinho Ah tá Eu precisei de um jarro Um tubo plástico Já havia retirado o gás Antes Como eu falei Quando a pessoa morre Parece que O corpo infla Com os gases E sabia que Sabia como era feito Eu enfiei o tubo em uma vez Chupei até o sangue E tirou minha boca Que nojo mano Então eu coloquei o tubo no jarro E continuou saindo O sabor de cobre Me assombrou a noite toda Porque eu não pensei Em uma serinha É nunca pensei Em sabor de cobre Já provei o meu sangue Assim um pouquinho Assim Tem gol de ferro né O cara já chupou cobre Pra saber como é Hum Chupador de cobre Mudou aqui A forma emerge É Tá emergindo mesmo né O medo tá emergindo Tá tudo emergindo aqui Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Daquele curtir Daquela compartilhada Que ajuda aí na edificação Blá 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 Mimimi Mesmo clichê de sempre Então valeu Obrigado por terem assistido E até a próxima Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido